Fala galera, tudo bem com vocês? Rafael Freire aqui mais uma vez no canal Pessoal, a primeira viagem que a gente vai fazer agora Pro interior Primeira viagem eu e minha família Eu, minha esposa, a Sarinha da Tia, o Sarinha pessoal E a Dani que tá ali atrás se escondendo Porque ela é matura pessoal Nem parece E galera, vamos ver qual é a reação da minha avó Da minha mãe e do meu avô ao ver o meu carro novo né Meu carro novo que é o meu primeiro carro, mas não é novo né Mas é novo pra mim que é o meu primeiro carro Nós estamos chegando aqui já, tá noite Já tá noite, talvez não dê pra notar muitas reações Por conta daqui tá escuro Mas a gente tá chegando já aqui no interior Cara Minha primeira viagem Um vídeo aqui bem caseiro pessoal Bem caseiro mesmo E Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Se liga aí viu E aí galera Estamos chegando aqui Aqui ó O que vai ser Como é que é? Como é que é? Cheguei pessoal, vamos descer Cheguei pessoal, é minha avó Cheguei pessoal, é minha avó, meu avô Chegamos Gravando vídeo com o Rafael Cheguei pessoal, é minha avó Carrofa 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 E aí pessoal, cheguei, aqui é minha avó, parabéns meu filho, sabe que meu filho ia comprar o carrinho dele, que lindo meu filho, que lindo o carrinho dele, que lindo o carrinho dele, que lindo o carrinho dele, tem mais gente pra cular pessoal, e aí pessoal, quer que você rachada? Eu vinha, eu vinha, eu vinha falando ali, rapaz, quem diria que Deus ia dar condições pra gente poder ter um carro, né? Exatamente, é, a gente que vivia aqui pescando, né? Pois é pessoal, pra quem não sabe, eu era pescador profissional, a minha mãe é pescadeira, ela pesca ainda, eu é porque casei com a Thaís, ela me carregou daqui do açude, aí Deus nos abençoou em outro lugar, mas Deus é muito bom. Pessoal, e é isso, essa foi a reação da minha mãe, da minha avó, vendo o meu carro, e só gratidão, valeu, tchau!